Olá pessoal, voltamos. Mais um episódio, mais um jogo do Palmeiras contra Corinthians. Vamos lá, vamos lá. Hoje tem empurrada, hein? Palmeiras contra Corinthians. Tem. Cuidado, sai na rua, hein? Não sai na rua, você. Mas já sei. Tem jogo? Sei lá. Tem nada. Tá chutando, menino. Você acha que eu sei alguma coisa de futebol? Eu sei. Eu fui pujando a bola na aplicação fútica. Eu sei nada, gente. Ah, não. Mentira, eu sei quando começa a futebol. Começa 15 de junho. Começa... Não sei se é 15, mas é por aí. Termina 15 de junho. Eu sei que é perto da E3 e eu tô mais importando com a E3. Claro, com essa aqui. Eu sonhei com o trailer do Smash. Ah, é um menino show. Oh, fanboy. Eu sonhei que tinha um personagem novo. Você sonhou que era o personagem do Smash? Não, porque eu já sou, né? Tem os minis, né? Tem tipo 10, assim. Tem algo de glip. Eu sei que a Azura, em seleção, vai ser do melhor. Iiiiix. Aí, hein? Acho meio difícil do DLC. Não é difícil, mas não é fácil, jamais. Emaní. Ah, eu tenho certeza que eles vão colocar uns membrinhos aí do Fire Engine, provavelmente. É. Mais?, é. Mais, sim. Isso é uma coisa meio assim, né, de Smash Bros. Ah tá certo, acho que faz sucesso, tem que colocar mesmo, tem que colocar mesmo. Tem uns 20 personagens que é igual assim. Tá certo, tá certo. Tá errado não. O pessoal fica resmungando. Por quê? Por quê? O pessoal só quer resmungar e encher o saco. Transforma, Dioguinho. Transforma. Ai, meu Deus. Ai, morreu de novo. Ah, eu não prestei atenção, gente. Desculpa. Vai, 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 vai. Nossa. Não acredito que você tá ouvindo. Uh! Uh! Eu começo a falar de Fire Ember, eu não consigo prestar atenção em mais nada. Eu só fico em Fire Ember. Quer ver? Vamos fingir que essa menina é um personagem de Fire Ember. Pra ela conhecer. Gente, por que sempre que eu vou bater nela, é entre o meu golpe e o dela e o dela que prevalece, tipo. Ela é forte. É muito... Esse é homem. Esse é muito falso. Porque esse é homem, ela é mulher. Mulheres mandam assim. Ouviu? Ae! Mulheres mandam assim. Eu vou dar um golpe dela. Cachorro! Ah, eu lembro de você. Eita! Um cachorro é um... Cachorro! É um cachorro. E eu digo... Ontem chegou tipo... Nossa, eu ouvi uma coisa muito engraçada. Aí era tipo... Uma mulher aparentemente... Tava cuidando de um cachorro. Aí ela foi levar pro veterinário. Porque o cachorro tava meio... E os caras chegaram e falaram... Isso não é um cachorro não, moça. Isso é um urso. Eu vi essa caminhão. Gente! Eu já vi uma que confundiu com um raposo. Ah, eu queria ter um raposo de estimação aí. Gente! Não! Eu vou falar como é que foi direitinho. É que assim... Ela pegou um... Como é que você adota aqui na frente o cachorro e o urso? Ah! Vai ver uma cobra. Será que um cachorrinho bonitinho? Tem uma linguinha pra fora. Tem um chocalhinho no rabo. Eita! Eita! Os cachorros! A gente já tinha visto ela, menino. Mas são dois cachorros agora. Nossa, são dois cachorros. São dois cachorros ao mesmo tempo. É um urso e uma raposa. Quem é ela? Aê, Dioguinho! Graça ao level up! Aê, Dioguinho! Aê, Dioguinho! Olha os cachorros! Tchau! Ele abandonou. Não! Parabéns, joguinho! Então, gente, como é que funcionou? É que a mulher viu que o cachorro tava, tipo, ganhando muito peixe. E tava crescendo muito. Ela foi vendo. Aí foi isso que aconteceu. Tipo, o cara falou, é um urso. Vai, vai. Abashiii! O que é que é Abashiii? Eu... Não... Tenho... Arrependimento. Ela tá tipo eu hoje. Com meus barrigos. Obrigado, Shiki. Acho que eu posso desenhar o cenário agora. Ela não é pobre, não é rica. Ela é Shiki. É? Da hora! Sério, isso foi muito divertido. Eu posso fazer isso a qualquer hora que eu quiser. O que você quiser. E... É verdade? Tem certeza? Na verdade, eu tenho mais uma cena que eu tô preocupado. É... Ela é... Ela vem mais... Seja uma cena aí que eu... Hmm... Aquilo lá... Fechado! Tu você precisa! Eu não posso desenhar cenas de romângu. Ai, meu Deus. Eu... Eu não tenho experiência. Bela desculpa. Então... Você pode fazer uma certa cena comigo. Um beijinho até o seu suficiente. É... Me cheira... Desculpa isso. Cena de amor? Tipo... Comigo e com você? Isso não é meio... Meio... Eu não ligo. Eu percebi que saiu a chão velcro aí. Você está começando a ficar... Estranha. É... Quer dizer... Você está brincando, não é? Eu disse que eu não me importo. Meu Deus. Pela comic chic. Pela integridade artística. Eu preciso disso. Tá bom. É... Eu acredito. Eu posso desligar as luzes e... Ai meu Deus. Colocar um clima. Nós podemos alugar um vídeo. Meu Deus. Que jogo é isso? Por favor, faça isso por mim uma vez. Só um beijo, por favor. Não, se fosse eu ia fazer. Ah, Pelé, vamos lá. Apagar a luz não é só um beijo não. É só um beijo grego aí. Ah, tá. Não, obrigada. Eu não posso. Você... Pode, sei lá, achar... Alguma coisa pra praticar com isso... Com você no banheiro, alguma coisa. Falou. Falou. Ih, foi rejeitado, Otária. Otaku. Só Otaku. Otakária. Só Otakária. Ah, bem de... Benilo. Bem de Capitão Mado. Bem de bosta. Isso sim, bem de bosta. De Bonglas. De... Baniel. Oh! Bela rosta. Brincadeira, você joga muito bem, Dioguinho. Vai bem, Dioguinho. Você é meu herói. Dioguinho, você é... Você tá fazendo pro... Direcional. Em defesa dele, o laudo é meio zoado. É que você tá fazendo... É que ele... Tá inclinado. Esse controle não é tão bom o direcional. Ih, falou mal do Xbox, hein? Falo mesmo, falo mesmo. Falou mal da Microsoft, hein? Tanto que eles mudaram o controle no Xbox. Ah, tá, tá, tá. Pode continuar. Pode continuar, pode continuar. Ah, a gente dá conta menininha agora, gente. Por que ela tá sem máscara agora? É mesmo. Todo drama pra ficar sem máscara. Vai lá, menino. Nossa, essa parte eu não gosto. Capítulo 1. É um bom... Como de mal. Sei lá. A Yumi. Yumi, Yumi. Tem um que você não jogou ainda, né? O Shiki. Tem ela. E tem mais alguém? Não. Não sei. Yumi, você tirou o tofu da sopa de miso? Não. Que assunto é esse, cara? É mesmo. Eu não utilizei a loirinha. Eu só lutei contra. Que assunto é esse, tipo? Sigue. Yumi, o que foi? É, não é nada. Lute comigo. Aí começa a luta. Ok. Essa conversa, tipo, muito... Começou com você e cortou o tofu da sopa. Então por que você tá cortando uma esponja ao invés de um tofu? Que? Que? Oh! Com que você tá preocupado? Você pode me contar qualquer coisa, sabe? Dá pra ver que são as mais sensatas, né? Daqui. A gente tá com as dúvidas ali, tá? Eu tava pensando sobre o avô. Por quê? Sobre o... Sobre o mestre Kurokage? E... Ixi... Lá vem... Senta que lá vem isso. Senta que lá vem meia hora. Meu nome é Kurokage. TANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN Estou orgulhoso dela, claro, mas estou preocupado com ela também. Você sabe que essa musquinha do Naruto fez a dica como se fosse um funk também? O funk é muito bom. Eu me empolguei. Quando o Yumi perdeu os pais dela quando era criança, eu tomei conta dela. Ela herdou minha filosofia. O que o propósito do bem é para destruir todo o mal. O que é o mal? Essa crença guiou minha vida inteira. Mas eu nunca me arrependi disso. Somente se o mal sumisse do mundo, o sofrimento do mundo desapareceria. Mas essa é a minha filosofia, não dela. Ela não tem que andar pelo meu caminho. É claro, eu sinto o memo pela Murakumo. Yosakura, Shiki e Minori. Eu estou honrado que elas vão carregar o meu trabalho, mas eu estou com medo de que possa custar elas muito. Desde que elas entraram em Gessen, eu nunca vi elas sorrirem. Quase nunca vi elas sorrir. Que triste. E é quase como se elas tivessem sacrificado a felicidade delas para proteger a felicidade dos outros. Yumi e as outras são muito inocentes e puras. Por o caramba, a outra queria beijá-la. Isso aqui me preocupa. É o que mais me preocupa. Ah, foi curto. Beleza! Ah, vai até corrar. Corrar. Construir um mundo onde nenhum mal existe. Esse é tanto o sonho do nosso avô. Certo. Apenas quando o mal estiver sumido, o sofrimento do mundo vai acabar. Eu lembro disso tão claro quanto o dia. Eu só queria que fosse simples assim. E resultar o mal não é tudo o que leva. O que isso quer dizer? Eu pesquisei a escola Hanzo e descobri um segredo interessante. Quem é Hanzo? Quem é Hanzo? Será que a gente estava? Eles se chamam de Shinobis do bem. É que a gente não foi ainda. Mas eles são amiguinhos de Shinobis do mal agora. Spoiler! Essa é a Spoileira. Quem será esses amiguinhos? Quem será, Daniel? O que? Shinobis do bem, Shinobis do mal trabalhando juntos? Não é possível. Quando eu descobri isso, descobri quão fácil o mal pode corromper e consumir o bem. É, isso é um problema. Mas não nós. Nós temos que ficar mais fortes para que nenhum mal corrompa a gente. Eu entendo. Eu definitivamente concordo com você. Definitivamente. E nós podemos confiar em nós mesmos para treinar uma ou outra. Quanto mais eu penso sobre isso, maior é a minha vontade de agir. Deus a cura. Posso pedir uma sessão de treino? Porrada? É claro. Então vamos lá. Simbora. Que porradinha. Porradinha na bundinha do Dioguinho. Porradinha nos peitinhos. Bora vencer, Dioguinho? Ah, mais ou menos. A gente tenta. A gente vai tentar um pouquinho. Vamos tentar umas vezes aí. Ixi. A Yume é a Yume. É um martelo de guerra aí, hein? Acho. Eu já chego perto do negócio do nada. Eu já chego perto do negócio do nada. Acho que. Vamos passar aqui. No bafe do uma vez. No bafe do uma. A técnica do Dioguinho. Uma menina exata. E a bolsa é uma fata. Ele também é líder, né? É verdade. Vamos começar a tirar as roupas, né? Porque... Opa! Agora é hora. Aí vai animando, né? Vai atirando. Tirar a minha meia. Vamos começar. De levinho, hein? Opa! Por que eu fiquei parado ali do nada? Não sei. Eita. Qual é o poderzinho dela? Será que estava possuindo? Vamos falar, meu Dioguinho! Vai morrer, criatura! Ai, não curti não, hein? Essa personagem aqui. Pensei que ela ia ter uns negócios tacados, assim, gelo. Eu sou a ascensão. Eu não. Ah, é uma roupa sexy, né? O Rupinha gostava. Simples, ela acionava. Essa aí é das boas, hein? Nossa, eu não preciso ensinar que estou aqui trofadando. Olha, a primeira hora que eu for fazer os combos e o rainbow. Os demônios. Demônios! Não, não sei. Nem aquelas... Dá item, nem nada. Elas morrem e só morrem, tipo. Mas ela é pobre, não tinha orança não. Morreu, dera. Não, não. Ah, você está lutando... Com quem você está lutando, eu não lembro a Uki. Não tem coisa de gelo também. Ah, tá. É que a Yumi tem mais que eu lutar. Ah, tá. Não tem certeza. Tem que visitar palmeiras agora. Outra, outra. Vixi! Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Mas ela é uma chave. Não, não. 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 Isso, garota. Você que faz. Como é uma espéciela? Eu já posso usar? Sim. É o leque do pilar de gelo Estou vendo que vai ser mal contra Z para ser um monte de bolos Gosta Desvia Falco PUNCH Desvia Ox Acho que esse é o outro não Não vai acertar Esses colos que eu me ero bem Ah certo sim Eu vou tirar o tipo quase não E pegando o futebol Eu vou usar a mesma coisa Não Ah mas daria né Mesmo você daria Cacente sua bênção Ihhh Ai Isso ai mata Isso ai não pode não Isso ai é proibisco É não tiro mesmo não Eu errei Chegando perto dela ficou parado assim Ah Chegando perto dela ficou parado assim Eu acho que eu tinha uma esperta que causou um golpe O leque do pilar de gelo Ah mas ela é muito mole Não por enquanto hein O ataque dela quer distância E tira a boca Tipo Chegando Oh Ai meu Deus 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 E é por isso que você é líder Sua força é impressionante Não 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 você é bem mais forte do que eu Não 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 você é a nossa líder forte Não 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 posso nem comparar Não 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 você é a mais forte Não 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 Eu não acho que é Não 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 você é a mais forte Eu acho Ai meu Deus Eu lembro que acabou com isso Eita grande junto E não importa qual você é Qual de vocês é Só volto a usar uma linha Eu só tipo Eu to tipo morrendo de fome aqui Hum Nós estávamos certos que vocês Estavam se divertindo Mas vocês não devem se esquecer de alimentar a gente Sim vira compra um mac ali Qual é Minha barriga e minhas costas Estão quase tocando O que eu fiz Minhas desculpas Eu vou fazer o janta em breve Eu ficaria ótima Só com Um miojo instantâneo Eu vou comer Batata frita Isso é tudo culpa do mal Eu nunca posso Perdoar o mal para o que ele fez até agora É É Eu não Eu não acho que você pode realmente Culpar o mal Por cada coisa errada De uma coisa errada no mundo Que a entrada do mal hein TARARUN TURURURU TURURURURU DE YOGIN É MUITO A D D DEMONIO CAPITAÃO NAVA D de CAPITAÃO NAVA Eu acho que a equipe que vai ser mais rápida é a loirinha, porque as outras são meio lerdas. A de máscara não, mas as outras são meio lerdas. Só que a outra que tem os punhos, pelo menos ela tira muito. Ah, as outras duas... Oh, oh, oh. Só vai lutar para elas agora. Eu acho que ela é macei, Okari, vamos no próximo episódio. No próximo episódio, pessoal. Vamos ver as minhas missões. Oh, peraí, peraí. Não, peraí, tem que ser mais rápido. Ah, eu vi ela fazendo um negócio que ela ficou tipo... Tá bom, gente. Ah lá, ah lá, você viu? Ela deu um giro. Peraí, peraí, peraí. Tchau. Tchau, tchau, gente. Não vou conseguir agora. Tchau. Tchau, tchau.